E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus abençoe e proteja, livre e guarda a todos vocês Me encontro hoje aqui na Feira de Animais de Santa Cruz do Capibari, pessoal Tô aqui na chegada da feira, quando o pessoal aqui vende aqui os arreios Ó, tá seu Zezinho ali dos arreios de Cachoeirinha O pessoal aqui na chegada bota o estacionamento, né, tô alugado o carro Tem as rações pra vender também, o pessoal vendendo ração ali daquele lado ali na chegada da feira Aí essa parte aqui, pessoal, fica as galinhas Como vocês podem ver aqui o pessoal vendendo as galinhas E ali na parte ali de dentro tá os caprinos e tem um curral do gado, beleza? Eu vou filmar aqui as galinhas e os caprinos e fazer o vídeo do gado separado, tá certo, pessoal? Desde já agradeço a todos vocês aí que acompanham o canal, que Deus abençoe a todos Desde já agradeço por se inscrever no canal, deixar seu like, tá certo, pessoal? Agradeço demais a todos vocês aí pelo apoio, pela força Manda um abraço ao Amiga Ibao Menezes, seu Genildo, Cátia Santos A todos vocês aí que acompanham o canal, que deixaram os comentários O ontem aí na feira do gado do Girimum, tá certo, pessoal? Era pra mim ter anotado, né, com a caneta Pra mim não esquecer o nome de ninguém Mas de A a Z pra não esquecer ninguém, tá certo? Seu Amauri, o pessoal aí de Orobó, o Umbuzeiro O pessoal do Surubim, o pessoal da Sicília Os amigos aí da minha cidade de vertentes A todos vocês aí, pessoal, que acompanham o canal, beleza? Não me deixe de já começar o vídeo e arrocha o dedo no like Aqui tem um cidadão, pessoal, aqui em Santa Cruz Que ele compra couro de bode, né? Couro de bode, couro de ovelha, pode trazer Que ele compra aqui, né, cidadão? Toda segunda em Santa Cruz? É Muito bem Sexta-feira já tá Uba Sexta-feira já tá Uba Pronto, se você tiver seu couro aí de bode, ovelha Traga que o cidadão compra aqui na moda, né, minha joia? Pode trazer Muito bem Ó, pessoal, coisa linda aqui, ó Aqui é o amigo Zezinho dos Arreios de Cachoeirinha Tá marcando presença aqui no Santa Cruz do Capibari, pessoal Mercadoria dele, coisa extra, viu? Deixa bonito demais aqui, ó Se você tiver um cavalão Bonito Bom dia, minha joia Primeira Tá arrumando a loja, né? Eu cheguei cedo É, tô dando arrumada aqui Muito bem Muito bem Eu vim cedo que eu também tenho que correr nas minhas correrias lá Já é quase seis horas, mais de seis já, né? É, mais de seis, eu acho que é Correr na minha correria, deixar o registro aqui, pessoal O amigo Zezinho com material de primeira linha É só coisa boa, pessoal Procure ele toda quinzena no Girimum Isso Em Santa Cruz Aqui toda semana, aqui em Santa Cruz Toda semana sempre a cá Isso Muito bem O amigo Zezinho, deixa o telefone, Zezinho O telefone é 81-DDD-9795-2901 Falar com o Zezinho dos Arreios Todo tipo de Arreio personalizado Na hora, minha joia Valeu, Marcelo Deus quiser, dá tudo certo Aí, pessoal Só coisa boa dele, viu? Só ouro Mercadoria de primeira, qualidade Material do amigo Zezinho aqui Vamos, minha joia Ó, pessoal As franguinhas o cidadão vendendo É sua, amigo? Não É não, as franguinhas aqui, pessoal Pessoal vendendo Santa Cruz na chegada, né? Você chega na chegada de Santa Cruz Já tem galinha pra vender E a vontade aqui, viu? Galinha tem um galinho de raça também O galê gostou de um galho de raça Muito bem O galê é uma fera Já tá tosado já As coxas dele, velho Galinha mojada pra resolver Como é que é? As conversas danadas, né, velho? Olha como a galinha hoje, minha joia A partir de quanto tem conversa? Aqui é de 60, 55, 70 Agosto freguês É muito bem 55, 60 Levar tudo em ter um chorinho E assim vai, né? Olha que eu choro É mesmo assim, minha joia Coisa boa Vem pra Santa Cruz, pessoal Comprar bonho e o preço, né? Toda segunda vem comprar aqui Tá um menino aqui Negociando aqui Vamos ver se dá certo Tem peru também pra vender Tem um peruzinho Uma peruazinha, né? Olha como a perua É 130 130 Olha, pessoal Uma perua 130 a perua O preço Valeu, minha joia Olha, pessoal Tem uma galinha Galinha golecha Tem um capão Muita coisa boa aqui em Santa Cruz Rio Capibari Cidadão com bastante criação aqui, ó Aí o preço é a gosto do freguês 50, 60, 70 Tem uns galão bonito aqui Bens a Deus aqui, ó Galo bom pra tirar raça aqui dentro Cidadão com bastante criação aqui Pra vender aqui Muito bom Tem outro cidadão aqui também Aqui com bastante criação também Galinha de 60, 70 A gosto do freguês Aí, minha joia Agradou dessa, minha joia Pesada Tá boa, né? Galinha pesada aí, pessoal Galinha de capoeira Boa, primeira Muita criação, pessoal Galinha é variante Depende do tamanho, né? Galinha boa, grande É 70 reais Aí tem uma menorzinha de 60 Tem a de 50 A gosto do freguês, pessoal Coisa boa Bastante galinha Pra vender aqui em Santa Cruz Amigo netinho Já tá com duas ali na mão já Eu vi Netinho já tá com duas galinhas ali Já comprou já Comprando ali Tão negociando Não vai atrapalhar não Deixa eles negociar ali Comprar ali Coisa boa, né? Pronto, pessoal E saindo das galinhas Chegar aqui na parte dos caprinos Aqui é a parte dos caprinos Caprinos e ovinos Eu acho que tem porco ali também Vou mostrar ali pra vocês ali Chegar aqui no curral Tem muitos animais pra vender Aqui em Santa Cruz Tem uma borregadinha boa Primeira qualidade aqui do cidadão Toda segunda-feira O pontinho dele é aqui Na chegada aqui Borregada boa Primeira qualidade aqui Borregada boa de luxo Os animais bons Bons de qualidade Misturado, né? É Ó, pessoal Cidadão com a borregada boa Primeira aqui Fêmeas e machas aqui Eles são a partir de 250 Aí vai escolher Tem um maiorzinho de 300 280, né? Vai conversando Vai escolhendo Isso aí conversar Aí pro preço, né minha joia? Uma paridinha com 3 Pensa a Deus Ó, pessoal Três filhotes Aqui, ó A 600, minha joia Ó, pessoal Paridinha com 3 Coisa linda, né? E é difícil, né? Parir de 3 É difícil Difícil, difícil Minha joia Forte abraço aí Deus abençoe E o movimento é isso, pessoal Aqui em Santa Cruz Do Capibariga Ó, chega uma cabra parida Aqui, coisa mais linda Aqui o pessoal Com bastante criação O pessoal começando A chegar agora Aqui em Santa Cruz A feira começa A ficar pegada, pessoal 7, 7 e pouca da manhã Começa já A ficar pegada Muitas criações Pra vender aqui em Santa Cruz Vem pra cá Daqui a pouco Eu vou filmar o gado Ali pra vocês, beleza? Desde já Agradeço a todos vocês Quem não é inscrito No canal Se inscreve Deixa seu joinha Vai aumentar aí os inscritos Pra gente chegar aos 10 mil inscritos Se Deus quiser Pra fazer a live lá Da cabrita Do Capibus São Rafael Do seu Severino Que me deu doação aí Tá certo, pessoal? Coisa boa Ó, pessoal Um bordão bonito Aqui do cidadão Aqui, ó Tá pedindo 500 reais Nesse boda aqui, ó É inteiro ele Pra reproduzir aqui Bodão bonito Primeira qualidade Aqui, ó 500 reais Bonda e qualidade A gente tá com as cabrinhas também Solteira ou mojadinha? Solteira Solteira Ó, pessoal Muito bem Graças a Deus Cabrinha solteira Em média de quanto Aqui em Santa Cruz? 220 Barato, né? Barato Muito bem Pra apurar o cuscui É Verdade, verdade Coisa boa, pessoal Vem pra Santa Cruz Comprar bom e o preço Valeu, minha joia Deus abençoe aí Tudo de bom A escorregada gorda Bonita ali também Do cidadão Ó, pessoal Coisa linda aqui também, ó Aqui no Santa Cruz E no Capibari Muitos burregos Pra vender Feito lá no Girimu Outro também Hoje era mais burrego, né? Cabra, bode Tinha poucos Era mais burregada O pessoal tava vendendo, viu? Mas eu acho que é cidadão De a gente chegar mais, né? Bastante burrega aqui As coisas boas Pra vender aqui em Santa Cruz Bonho e o preço, pessoal Vem pra cá Movimento é esse Pessoal começando a enxergar agora Daqui a pouco Eu chego no gado ali, beleza? Vou falar com o amigo Doquinha ali Que é as criações Do amigo Doquinha, pessoal Tá com as cabritinhas bonitas Aqui pra vender Aqui, ó As cabritinhas alinhadas Aqui a 180 Tá com as cabras bonitas ali Eu tô tentando negociar Aquela com ele ali Mas ele tá brabo demais Já botei preço Mas ele quer Quer muito dinheiro nela Tô ajeitando aqui Com ele aqui Ó, pessoal As cabras aqui Ele pedindo a 400 reais As cabras, ó Essas cabronas grandes Maiores aqui Aí tem os cabritinhos Menorzinhos Ele pede a 180 Os menorzinhos aqui, ó Muitos animais Coisa boa aqui Em Santa Cruz Olha o girimum na cabeça Aqui em Santa Cruz Do Capibari, pessoal Coisa boa Doquinha sempre Com bastante animais Pra vender Tem burrego Burrega 250 300 350 Pra escolher, né? Agosto freguês É pra escolher E agosto freguês aqui Coisa boa Todas três Bom de qualidade Aqui em Santa Cruz Boazão bonito aqui, ó Esse boia, Doquinha Pedra como? Boa, eu vendi Vendeu, graças a Deus Bonito, Doquinha Bonito Na promoção, não foi, Doquinha? Promoção da boa Esse Doquinha é uma fera Bom de qualidade Bom de qualidade aqui, ó Boazão, ele vendeu Graças a Deus Coisa boa aqui Em Santa Cruz Vem pra cá Ó, pessoal Coisa boa Também uma burregada Graúda aqui Só não sei quem é O proprietário Pessoal deve ter dado Uma saída aqui Porque o pessoal Sempre nos curral comprando Às vezes quem tá vendendo Vai no outro canto Compra um Traz pro curral E assim é o movimento Coisa boa Aqui em Santa Cruz Do Capibari Eu vou dar um giro ali Com o menino ali Perguntar o preço dos animais Tá certo? Pra gente ir lá no gado Valeu, pessoal? Ó, pessoal O movimento da feira aqui Muitos animais pra vender aqui Coisa boa Uma burregadinha aqui De 180 Aqui do tio Aqui, ó Bom primeiro Moinha aqui Tá vendendo o cidadão ali 180 Tem outra burregada Goura aqui também Bonita Só não sei de quem é o dono São seis animais Agora, benza de Deus São seis fêmeas Acho que elas estão Injetadas Como se diz, né? Estão cobertadas elas Pichona bonita Benza de Deus Bem tratada Só não sei o preço, pessoal Que não tem ninguém pra passar Tá certo? São bonitas Benza de Deus Ovelhona bonita Benza de Deus, né? Olha a coisa linda Elas todas dopa, né? Bonitas Bonitas Muitos animais, pessoal Pra vender aqui em Santa Cruz Coisa boa Pessoal, tão negociando ali Tão pagando ali Deixa eles receber Negociar Tá uma cabra bonita aqui Ó, coisa linda aqui Os cabritinhos aqui, ó Ei, ei Benza de Deus Tá bonita Benza de Deus, né? Beira, minha joia Ah, como uma cabra dessa, minha joia Benza de Deus Coisa linda, né? Bonitinho demais os filhotes É um mochinho Eu pedi setecent É dois machinhos, é os filhotes? Ah, essa mochinha aqui É uma cabritinha Uma cabritinha Ó, pessoal Pedindo a setecentos reais É É a mulher perguntando Setecento Setecento Setecento, pessoal Setecento reais Aí mostra a mulher ali Que ela é nova, tá vendo? Aí mostra os dentes Pra ela ver que é uma cabra nova Vendo novinho, ó As cabritinha Dois filhotes aqui Dela aqui, tá vendo? Bonito, bonito Setecentos É Tem outras cabras bonitas aqui O velho está vendendo aqui Estão negociando aqui Umas cabras sâne, ó Bonita Tem uma borregada gorda Também aqui Também pra vender aqui, ó Muitos animais aqui Em Santa Cruz, pessoal Coisa boa Estão negociando, né? Quando eles estão negociando Eu não fico perguntando não Pra não atrapalhar, tá certo? Primeiro minha joia Essa borregada gorda É gorda ou é mojarinha? Gorda, gorda Gorda Vendando como minha joia? Mil conto Mil conto nas duas Fazendo o que aí? Mais de trinta quilos, né? Cinquenta quilos Cinquenta quilos Mesmo Deus Tão gorda Estou com as coxas largas, né? Pedindo a mil reais, pessoal As duas bonitas Vou alinhar delas Bom negócio aí, meu Deus abençoe aí Tudo de bom aí Pessoal começando a chegar agora, né? Ó, pessoal Tão as criações também aqui Tem um velhinho O velhinho está com as cabras aqui O velhinho A gente está com uma cabrinha boa Bonita ali também De qualidade Ó, pessoal Toma uma aguinha de coco também aqui Toma uma aguinha de coco boa Tem umas borregadinhas aqui, pessoal Comprando aqui também Uma coisa linda, pessoal Em Santa Cruz As borregas bonitas ali, ó Bonita Primeira qualidade Lindo, lindo, lindo Né, pessoal? Só o ouro aqui em Santa Cruz O movimento é esse Muita gente Bem movimentada a feira Feira boa Primeira qualidade Acho que tem uns porcos ali Eu vou filmar os porcos pra vocês Tá certo, pessoal? Show ir lá Ó, pessoal Aqui é a parte dos porcos Aqui em Santa Cruz, ó Tem quatro porcos bons aqui Graúdo Tem uns filhotes aqui também Vem um pessoal com uns filhotes aqui também Tá vendendo, negociando ali Eles tão negociando ali Deixa eles negociar Vou descurralar aqui também Mas não tem porco não Porco só por aqui Tem uns porcos pequenininhos ali também Tão conversando Tão negociando E a feira é boa Vem pra Santa Cruz Muita gente na feira Movimentada a feira Bastante criações pra vender aqui, pessoal Só coisa boa, viu? Eu ali filmo o malgado pra vocês Tá certo? Desde já Agradeço a todos vocês aí Que acompanham o canal O Bento, o canal Lugares que o ano Deve estar chegando por aí também Eu vou fazer logo o vídeo Que eu vou mais cedo Pra cuidar da minha luta lá Não é isso, pessoal? Desde já Desabençoei a todos vocês aí Tudo de bom? Primeiro vem Novo Olha os porquinhos dele lá aqui, ó Esses porquinhos bons de qualidade A partir de quanto, minha joelha? Tem 250, tem 200 Agosto do freguês Tem de 150, 180 Pronto, aí tá certo E todo preço, né? Tem todo preço aqui Muito bem Agosto do freguês pra escolher, né? Aí tá certo Todo preço, pessoal 150, 200, 150 Maior ou menor Escolhe aí Você vai vir pra Santa Cruz E comprar bonho o preço, né? É mesmo Aí tá certo Deus abençoe aí Tudo de bom pro senhor Valeu, valeu Olha o movimento, pessoal Bastante animais Muitos animais gordos Aqui em Santa Cruz Achei bonita a cabra do cidadão Com os dois filhotes, viu? Lindo, lindo, lindo É isso aí Forte abraço a todos Que Deus abençoe a todos Valeu filmar o gado Beleza, pessoal? Ó, pessoal Feira de Caprinos Aqui em Santa Cruz Ó, coisa linda aqui Uns dopes aqui Coisa mais linda aqui, ó A 1.250, feliz? 1.200 A 1.200 Os dopes, pessoal Coisa linda, viu? Bonito, bonito Bezadeu Chamou a atenção Aqui na Feira de Caprinos Aqui em Santa Cruz E o Capivari Tá com dois boés também ali Eles tão negociando ali, né? Os boés bonitos aqui também Ó, bem alinhados Os boés São de primeira qualidade aqui Estão conversando ali Estão negociando ali Deixa ele negociar, né, pessoal? Agora os dopes aqui Ele pedindo a 1.200 2.800 A 1.200 os dopes aqui Bonito de qualidade, viu, pessoal? Bom, bom, bom Ó os boés Os boés são bonitos Eles tão conversando ali Dois boés bonitos Medenal, como os boés, meu tio? Os boés bonitos Benzadeu Esses dois boés É 1.800 1.800 Tem um chorinho A conversa ainda ou não? Tem, tem Tem, olha Ainda tem um chorinho, pessoal Pra botar preço Pra botar preço São lindos, benzadeu Não é capado, não? É não É boé, é puro Pra reprodutor, né? É Ó, pessoal Se você quiser um reprodutor bom aí Ó, um carretor puro aí, ó O dope puro também, né? É, o dope puro Os boés é 1.800, pessoal Ele tá pedindo nos dois aqui, ó Bonito O dope é quanto? 1.200 é? Oi? A 2.200 1.200 Ela tinha acertado, né? A 1.200 o dope Bonito Comprar ele, meu tio? Ai não? Bonito Bom Um dope bom de qualidade, pessoal Feira de Caprinos e Santa Cruz Vem pra cá Comprar bom e o preço aqui Vem pra cá Bom, bom de qualidade Movimento da feira é esse Movimento tá pegado Muita gente E os boés eu achei bonito Aqui demais Bota agora, minha joia Seu louro, né? É Muito bem Olha aqui, pessoal Aqui é o telefone de seu louro Aqui, criador de boé Bom e borrego dope bom, né? Quem tem aí, ó De raça Olha aí, pessoal Telefone dele 992-96-46-39 Quer comprar os boés aí Só é ligar pra ele aí, ó Só é falar com o seu louro 992-96-46-39 Bom de qualidade, viu? Aí, seu louro Tá na mão, viu? Só é procurar seu louro aqui Que seu louro tem bom E o preço pra vender Vocês ligam Se ele não vendeu, né? Aí vende Mas acho que ele vai vender Aqui na feira Mas ele sempre tem Pra vender bom assim, né? Aí liga pra ele E combina Ele sempre tá no Girimum Aqui em Santa Cruz Tem um amigo netinho ali também Netinho é sabido Agora aí é extra, viu? Boa de qualidade A feira aqui, pessoal Desde já um forte abraço A todos Que Deus abençoe a todos Fiquem com Deus E até a próxima aí, pessoal Valeu, mãe Vou cuidar da minha luta Sem medo, sem medo não Tá pronto